Aleluia Boa noite a paz do Senhor Jesus Cristo Seja na sua vida Nós estamos aqui para ler o Evangelho Como já foi lido, já foi pregado Jesus foi Sincero em dizer aos seus servos Ide e pregai o Evangelho A toda criatura Evangelho é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê Mas Jesus Cristo falou Quem vos ouve a voz A mim também me ouve E quem não me ouve Não ouve aquele que me enviou Vós sois luz do mundo E sal da terra A igreja de Jesus Cristo Ela está aqui apenas como Mensageira do Evangelho Embaixadora de Cristo Para proclamar O sã e verdadeiro juízo de Deus Que daqui a um em breve Há de acontecer Porque fiel e verdadeira É a palavra do Senhor A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo fala Quem tem ouvidos Para ouvir que ouça A Bíblia diz Como ouvirão Se não há quem pregue Mas por certo Fala Paulo Que por toda a terra Saiu a voz deles A voz dos profetas A voz dos apóstolos E por derradeiro Nós A igreja A voz dela está sendo ecoada Porque Deus é quem envia Envia a sua palavra à terra Para que todos os moradores Se converta Se arrependa De seus pecados E se converta Do seu mau caminho E tornem para Deus E Deus se tornará para vós Porque o que separa O homem de Deus É o pecado O pecado Que separa o homem de Deus Separa a criatura do Criador Distancia qualquer homem Seja ele rico Seja ele pobre Seja ele importante Ou seja ele menos importante Mas Jesus Cristo falou Que o Evangelho Deve ser pregado Em testemunho A todas as nações Depois virá o fim Ainda há tempo Ainda há tempo De se converter Porque ninguém sabe O dia que vai partir da terra Para a eternidade A Bíblia diz Que é No momento No abrir e fechar de olhos Em que a igreja Vai desaparecer Mas Jesus Cristo Fala em Lucas capítulo 12 Louco Esta noite Pedirão a tua alma E o que tens preparado E para quem será Porque A vida do homem Não é baseada Naquilo que ele tem Naquilo que ele possui Ou naquilo que Ao longo de sua vida Ele adquiriu Com todo o esforço Com toda a força dele Mas o que adianta O homem ter conquistado Tantas coisas E por derradeiro Perder A preciosidade Perder O bem mais precioso Já oferecido Por Deus ao homem A dádiva Que Deus deu ao homem A salvação De sua alma Porque o bem material Seja a prata Seja o ouro Seja a pedra preciosa Não é capaz de comprar Um segundo da vida eterna Não pode Lavar O pecado do homem Por isso que o apóstolo Paulo Fala aqui Na primeira epístola de Timóteo Capítulo 1 E versículo 15 Esta é uma palavra fiel E digna de toda aceitação Que Cristo Jesus Veio ao mundo Para salvar os pecadores Dos quais eu sou o principal Mas por isso Alcancei misericórdia Para que em mim Que sou o principal Jesus Cristo Mostrasse toda a sua Longanimidade Para exemplo Dos que haviam de crer Nele para a vida eterna A Bíblia diz Que a vida eterna É esta Que creio Em ti só Por único Deus Verdadeiro E Jesus Cristo A quem Tu enviou Jesus Cristo Foi enviado Por Deus Pai E ele foi levado Ao madeiro Mas antes de ele Chegar ao madeiro Houve profecias Que ao longo de tempos Anos e séculos Teve Teve o tempo suficiente Para que o homem Entendesse Que Deus estava Para trazer o seu filho O Messias prometido O Messias prometido Nas escrituras Para quando ele se manifestar Quando ele aparecesse O homem Enxergasse a luz Porque a luz Raiou Em meias trevas Ele veio desfazer Ele veio desfazer as obras Do diabo Ele veio Tirar o homem Da opressão Do diabo E ele fala Que ele é o caminho Ele é a verdade Ele é a vida E ninguém chega a Deus Pai Se não for através dele A religião É o caminho O caminho Que o homem conhece Ele entra pela religião E ele fica sufocado Porque o fardo Da religião É pesado O julgo Da religião É uma opressão Tão grande Que nem mesmo Os pais Puderam carregar Nem mesmo Nós Podemos suportar Mas a Bíblia Diz que o caminho Que conduz o homem A vida É Jesus Cristo Nele está Escondido a vida Nele Está a vida Mas é necessário O homem Se arrepender Porque sem remissão Sem arrependimento Não há remissão De pecados Se o homem Não se converte A espada De Deus Está afiada A Bíblia Diz em Mateus Capítulo 3 Que o machado Está junto A raiz Está junto A raiz Toda árvore Que não produz fruto Será coitada E lançada No fogo Jesus Não veio trazer paz Ele veio trazer Espada Jesus Não veio Ser pacífico Com Religiosos Com políticos Ele veio Dar testemunho Da verdade Ele veio ser A luz Do mundo Mas ele fala Em João capítulo 3 Os homens Amaram as trevas Mas a palavra De Deus É fiel Ela é digna De toda aceitação Mas quem Deu crédito A nossa pregação Disse o profeta Isaías Jesus 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 veio a pregoar O ano aceitável Do Senhor E o dia de tendança De nosso Deus Ele começou pregando Ele dizia Na sua pregação Arrependei-nos Arrependei-nos Pois é chegado A vós O reino dos céus Muitos pensavam Que o reino de Deus Viria com aparência exterior Muitos pensavam Que iriam apalpar O reino de Deus Mas Jesus fala Nem dirão ele o aqui Ou ele o acolá Porque o reino de Deus Estará dentro de vós O Espírito Santo de Deus Quando habita Dentro de um homem O modo de pensar muda O modo de agir muda Até mesmo o modo de falar De se comportar Porque ele é manso Como ovelha Ele é guiado Pelo Espírito Santo O irmão Tadeus citou Em Romanos capítulo 8 Em versículo 14 Que aqueles que tem O Espírito Santo Estes são de Deus Porque o Espírito de Deus Habita neles Eles são guiados Pelo Espírito da verdade Mas Jesus Cristo Falou em João 14 O Espírito Santo Quando ele vier O mundo não pode ver O mundo não conhece Mas vós o tentes Porque ele estará em vós Dentro de vós Jesus falou em Atos capítulo 1 E recebereis A virtude do Espírito Santo E sermiéis testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia Samaria E os confins da terra O Espírito Santo O Espírito Santo de Deus É quem falava Na boca dos seus servos E ele testificava Porque ele não veio Falar de si mesmo Ele veio dar testemunho Testemunho De Jesus Cristo Ele veio confirmar A obra que foi Feita por ele Jesus Cristo Desceu do céu Não para fazer A sua própria vontade Mas ele veio Para servir os homens Ele veio dar o exemplo De ser humilde Manso Homem inocente Homem que não tinha pecado Que nem na sua boca Achou engano Ele se humilhou Tomando forma de homem Fez salvo dos homens Ele não teve Por usurpação Ser igual a Deus Mas aniquilou a si mesmo E de nenhuma E de nenhuma A si mesmo Se fez Ele fez o a próprio Ele fez o a próprio Ele foi o Cordeiro de Deus Que veio ao mundo Para tirar o pecado Ele se manifestou Com graça Com verdade Mas a Bíblia diz Que os homens Os judeus O seu povo A sua linhagem terrena Rejeitou Muitos não confessavam ele Porque Temiam Temiam a glória do povo Temiam os primeiros lugares Nas ceias Eles não queriam ser expulsos Das sinagogas Porque amavam a glória dos homens Mas Jesus Cristo Se propôs Oferecendo-se uma vez Pelos pecados de muitos Ainda que não Cometeu pecado Mas ele veio Ele veio para sofrer Ele veio ser humilhado Foi moído Foi Ferido Ferido Por causa De nossos pecados A Bíblia diz Que Deus Prova o seu amor Para conosco Em que Cristo Jesus morreu por nós Sendo nós ainda Pecadores O homem estava perdido Porque as trevas Lhes pegaram os olhos O cego guiando o outro Os dois caem no buraco Caem no buraco Por isso que é impossível Pela própria força Que o homem tem Chegasse a Deus Ou até mesmo ao céu Por isso que já foi falado Aqui hoje Que muitos que morrem Pensam que foi para um bom lugar Porque em vida Fazia coisas boas Dava comida Ajudava o próximo Se dizia ser boa pessoa Não matava Não roubava Não fazia nada além Daquilo que fazia Os piores pecadores Que já fizeram aqui na terra E assim se considerou Um homem bom Um jovem rico Disse para Jesus Bom mestre Jesus olhou para ele Por que me chamas bom? Bom é só um Que é Deus Deus é bom É justo É perfeito É fiel É verdadeiro É justo É santo Tem a ajuda de Deus O homem não pode dar um passo sequer Porque ele quem dará todos a vida A respiração E todas as coisas De um só homem De Adão Ele fez todas as gerações dos homens Para habitar sobre toda a face da terra Determinando os tempos Já antes ordenados E os limites de sua habitação Para que porventura Buscassem ao Senhor Ainda que tateando Não estivesse longe De cada um de nós A Bíblia diz que Deus está Contemplando Bons e maus Justos e injustos Em Salmos está escrito Que Deus conhece o caminho dos justos Deus odeia Deus odeia a iniquidade E o pecado É a causa De que o homem acende a Deus A sua ira Seja uma nação Seja um povo inteiro Seja a própria religião A ira de Deus depois que se acende Não tem reza Não tem candomblé Não tem vela preta Vela amarela Vela branca Que pode reter A ira de Deus A Bíblia diz que Deus Exercerá furor e ira Contra as nações da terra Porque será lançada No fogo do inferno Todas as nações Que se esquecem de Deus Paulo escreveu em Romano Capítulo 1 Versículo 28 Assim como não se importaram Em ter conhecimento de Deus Deus assim os abandonou A Bíblia diz Em Oséias capítulo 4 Como já foi dito pelo servo de Deus Na terra Não há conhecimento de Deus Jeremias diz Que a verdade está cambaneando A verdade na rua Está cambaneando Na boca do povo Deus até está Jesus Cristo Até está O Espírito Santo de Deus Até está A palavra de Deus também A fé também Mas a Bíblia diz que o coração Está apartado de Deus Porque enganoso é o coração do homem E perverso É pior do que qualquer coisa Que existe na terra E Jeremias diz No capítulo 5 No capítulo 5 Que os homens Ultrapassaram o feito dos malignos Ultrapassou até mesmo o diabo Em suas ações malignas As suas ações diabólicas Mas Deus tem uma contenda Deus vai entrar em juízo Com o seu povo Igreja, igreja Desperte e pregue Enquanto é tempo Porque se você Fica fiado Querendo que Bolsonaro volte Ou que Lula não reine Ou governe Você deveria estar Preocupado com as almas Que estão morrendo Indo para o inferno E você Tapando a boca Sabe o que Deus Falou para o profeta Ezequiel Se você Pregar Para o ímpio Para ele se converter Para ele deixar O seu mau caminho E ele não deixar E ele morrer Na sua iniquidade Eu não requererei Da sua mão O sangue dele Mas se você Não pregar E ele morrer Eu requererei Da sua mão O sangue do ímpio A palavra de Deus Ela não é uma invenção De homem Ela não foi fabricada Pela igreja Católica A igreja católica Não está acima Da Bíblia A palavra de Deus É o fiel Testemunho de Deus E este mundo Está selado por ele De sorte que nem Nenhum homem Pode escapar Daquele juízo Que por ele Foi determinado E a Bíblia diz Com justiça Ele vai julgar A justiça de Deus Foi manifesto No mundo antigo De Noé Em que aquele mundo Vivia na impiedade Vivia na imoralidade Vivia cometendo pecado Era comprando Vendendo Era comendo E bebendo Aliás Casando E divorciando Era um verdadeiro carnaval Cada um fazendo o que queria Aquilo que dava na telha Eles faziam Sem senso nenhum De se arrepender Deus viu como Em seus corações Era amar continuamente Deus teve que Por fim Por fim Na maldade do homem Olha que o homem Foi criado por ele Paulo chega a falar Na segunda epístola De Timóteo Que toda criatura De Deus é boa Mas o homem Deus fez ele reto Está escrito em Eclesiastes Mas ele foi buscar Muitas astúcias Quem mandou o homem Inventar a bomba nuclear Quem mandou o homem Inventar A rei de 15 Quem mandou o homem Inventar Armas Foi Guedes Deus deu inteligência Para o homem Foi para o homem Cuidar da terra Foi para o homem Adorar a Deus Mas o homem se perdeu Porque o pecado endureceu O coração dele Por isso Por isso que ninguém É indesculpável Porque se você não tem Prazer em ler a Bíblia A árvore O céu e a terra E todas as coisas Que Deus criou Dão testemunho De que Deus Tudo foi criado por ele Tudo foi feito por ele Jesus Cristo É o mesmo ontem Hoje e eternamente Ai do homem Está escrito em Lucas Examine-se a si mesmo E você verá como você é mentiroso Perante você mesmo Examine-se Alto abaixo E você vai ver Que não tem coisa nenhuma Que preste em ti Mas se você se arrepender Jesus mostrará Toda a sua longanimidade Ele vai Fazer com que você Chegue-se Ao conhecimento da verdade Porque a verdade Os homens até estão Detendo ela Em injustiça Porque estão Transformando a palavra de Deus Em comércio Estão transformando o evangelho Em mercadoria Está vendendo Está vendendo a palavra de Deus Mas aos sinceros de Deus Aos servos de Deus O apóstolo Paulo diz Nós não somos como muitos por aí Que ganham para falsificar A palavra de Deus Falamos da presença de Deus Com verdade E com sinceridade Quer ouçam Quer deixem de ouvir Evangelho é arrependimento Evangelho é você sofrer Porque se você ganhar a sua vida Você perde a vida eterna Mas se você perder a sua vida Por amor de Jesus e do evangelho Você vai ser salvo O que aproveita Você ser conhecido no mundo Como foi Michael Jackson O que você ser O que adianta O homem ser Uma celebridade do rock Do futebol Da novela de Hollywood Do cinema O que aproveita Ele ser o homem mais rico da terra O que adianta Se tudo isto é banal Se tudo isto é fútil Se tudo isto não tem valor Para Deus Porque Jesus veio ao mundo Para salvar os pecadores Ele veio converter o homem Ele veio tirar o homem das trevas Ele veio arrebatar o homem Da mão do diabo E colocar na mão de Deus E quando o homem está na mão de Deus Ele é como uma flecha Quando o homem está na mão de Deus Não tem diabo Não tem demônio Não tem homem Não tem ninguém Até que Deus O queira Até que Deus O encaminhe Para que a missão dele Se conclui Na terra Porque passará o céu E passará também a terra Mas a palavra de Jesus Não passa Você pode pegar a bíblia Jogar no lixo Pode fazer dela de peteca Pode cuspir nela Jogar no vaso E dar descarga Mas você não vai apagar a palavra de Deus Só porque você quer Só porque o homem quer A bíblia diz Que o homem é pó Ele veio do pó E ao pó ele vai voltar O espírito voltará a Deus Que o deu Mas e a alma E a alma do homem Está escrito em hebreus Está ordenado aos homens Morrerem uma só vez Vindo depois disto o juízo Vem a morte Depois da morte Vem o juízo A bíblia diz Que o mal vai ter que dar conta De toda a alma que foi pra lá A bíblia diz Que o inferno vai dar conta Aquele rico que clamava Pai Abraão Mande a Lázaro Que mole na ponta do dedo Um pouco de água E refresca a minha língua Ele vai ter que sair de lá E lá é um lugar de tormento Lá o fogo não apaga Lá não tem cerveja gelada Lá não tem cinema Lá não tem praia Lá no inferno é choro E ranja de dentes Mas Jesus em toda a sua misericórdia Em tanto amor Como ele amou o homem Ele disse que o inferno Não foi criado por homem Foi para o diabo Porque o diabo é homicida E mentiroso O diabo é trevas O diabo Ele até se transfigura Em anjo de luz Mas Deus conhece o diabo Jesus conhece o diabo O diabo conhece Jesus Mas não obedece Ele é desobediente Ele é transgressor de Deus Ele é o inimigo Ele é o teu adversário O meu adversário Por isso que eu não brinco com o diabo Porque nem o arcanjo Miguel Ousou pronunciar Palavras de juízo contra Satanás Mas ele disse O Senhor te repreenda Satanás é o nosso adversário E ele está como um leão bramando Buscando a quem possa matar Mas na igreja de Jesus Ele não tem poder para tocar Ele tocou em Jó Porque Deus permitiu Mas ele não tem direito E nenhuma autoridade Para fazer o que quer A igreja de Jesus Jesus falou que contra ela As portas do inferno Não prevalecerão A igreja tem um poder para o evangelho A espada do espírito E no nome de Jesus Cristo Os demônios são expulsos A enfermidade sai O morto é ressuscitado E se você quer Beber desta água Venha Porque é de graça Não precisa dizimar Não precisa ofertar Não precisa fazer voto Não precisa fazer campanha Não precisa pegar envelope Não precisa frequentar uma igreja É de graça Jesus falou para todos Quantos eram pecadores Que viam com fé Diante dele E Jesus falava Vai A tua fé te salvou Vai E não peques mais Se você mentia Vai e não mente mais Se você roubava Vai e não rouba mais Trabalhe Honestamente Diga a verdade Porque Paulo diz Ao seu próximo A todos Dizem a verdade Porque o que liberta É a verdade O que liberta É a palavra de Deus É a verdade E ela não é minha Não é do evangelista Tadeu Nem do pastor René Não é da igreja católica Nem evangélica A verdade é de Deus Por isso que Moisés Diz O Deus da verdade O apóstolo Paulo Diz Que o juízo de Deus É segundo a verdade Jesus Cristo Falou em João 8 Versículo 32 Conhecereis a verdade E a verdade E vos libertará João capítulo 17 Versículo 17 Jesus diz Santifica-os Na verdade A tua palavra É a verdade A Bíblia diz Em 2 Coríntios Capítulo 13 Ninguém pode Contra a verdade Se não pela verdade Agora Paulo também diz Em Romanos capítulo 3 Seja pois Deus verdadeiro E todo homem mentiroso Porque ele vai vencer Quando ele julgar E quando por ele For injustificado Porque toda palavra Que o homem falar em vida Ele vai ter que dar conta No dia do juízo Você pode ter até amnésia Mas no dia do juízo Deus vai te fazer lembrar De tudo quanto você disse Um dia E você não quis se arrepender Você pode Fazer de bom Fingir o que não é com você Mas a palavra de Deus Não foi pro poste Não foi pra esta árvore Não foi pra cadeira Foi pra tua vida A Bíblia diz Prepara-te Para encontrares Com o Senhor teu Deus Porque a parecida Nunca existiu Não é com ela Que você vai ter que tratar Não é com Buda Não é com Malmé Mas é com Jesus Cristo O rei dos reis O Deus do universo O Deus da glória O Deus Dos santos profetas O Deus da sua palavra Bendita e fiel Verdadeira e sincera Porque a palavra de Deus É a veracidade bíblica De que Deus não mente De que Deus não falha E é impossível que Deus mita Creia no Senhor Jesus Cristo Creia no Senhor Jesus Cristo E será salvo tu e a tua casa Porque a salvação Não é apenas pra ti Mas pra toda a sua casa Porque Deus falou pra Noé Entra na arca Tu e tua casa Tu e tua família Deus falou pra Ló Foge Você e sua família Mas a mulher de Ló Não quis Olhou pra trás Muitos estão Olhando pra trás Tá com saudade Da vida de funk Tá com saudade Da vida de futebol Tá com saudade Da vida de baladinha Tá com saudade Do reto até Que o mundo dá Mas quem põe a mão no arado Se voltar pra trás Não pode entrar no céu Porque não é apto Não é idôneo Jesus Cristo fala Que todos quantos O meu pai Tôs Nenhum destes se perderam Se não o filho da perdição Era Judas Iscariotes Mas aquele que vem até ele De maneira nenhuma Ele lança fora Ser obediente até a morte Você morrer por Jesus É uma honraria No campo Como Paulo morreu Como Estevão morreu Como Pedro morreu É uma honraria Agora você tem diploma Tem anel de ouro Anel de Teologia no dedo Isto não vai te levar pro céu Você ser o homem mais Fluente da terra O homem mais sábio da terra Segundo o mundo Porque a sabedoria do mundo Deus destruiu Mas qual a sabedoria Que o mundo está buscando Mexer em celular Mexer em Netflix Mexer em internet Isto é porcaria Agora sábio pra Deus É o homem que Tem ele Com temor Tem a ele Com temor É o princípio da sabedoria Guardar os seus mandamentos E se desviar do mal Porque o mal Ele não está só Lá no estádio Ele está em todo lugar A Bíblia diz Deixe todo o embaraço E o pecado que estão de perto Te rodeia E corra com paciência Tenha paciência como Jó A Bíblia diz Esperei com paciência no Senhor Espere com paciência Porque ele prometeu voltar Ninguém sabe o dia nem a hora Quando Em 999 Para Virar para o milênio Todo o povo estava desesperado Achando que Jesus Cristo Iria voltar naquele dia E naquela data Virou milênio E Jesus não voltou No ano de 2012 Falaram que Jesus iria voltar O mundo iria acabar Passou 2012 E Jesus não voltou Porque Jesus falou Em Mateus capítulo 25 Que o dia e hora Ninguém sabe Não tem data Não tem cronograma Na palavra de Deus Não tem Essa ideologia A Bíblia diz Estejais preparados Porque bem-aventurado É o servo Que quando o seu Senhor voltar O encontrar fazendo assim Bem-aventurado Sede prudente Sede sábio Sede vigilante Porque o seu Senhor voltará Em uma hora Que não estejais Esperando Jesus ia voltar Se ele voltasse agora A igreja subia E não é universal Nem mundial Nem internacional Da graça A igreja é um membro Do corpo de Cristo Na terra É um crente fanático Louco por Jesus Que não negou a fé Que não recuou Mesmo sendo ameaçada Perseguida Atribulada Mas ela perseverou Porque ela sabe Que fiel é ele Que prometeu ir e voltar Mas quando ele vier Não encontrará fé na terra Então Medite de dia e de noite Porque se você confiar em governo Você vai desfalecer Você vai desfalecer a sua fé Se você esperar Que alguém vai entrar E vai presidir sobre vocês Em melhorias Você vai desfalecer na fé Mas se a sua viva esperança E a sua fé estiver Na palavra de Deus Jesus fala Ainda que esteja morto Eu o ressuscitarei Na ressurreição Do último dia Amém? Assim Deus abençoe No nome de Jesus Cada vida Que ouviu o evangelho Põe em prática Porque a palavra de Deus É viva E eficaz